Tristeza Tristeza Ver se vai embora Pois com a solidão Já é tão difícil Eu quero Sorrir também Mas não Eu não consigo Porque Nada acontece Como a gente quer Quando a gente quer Seria tão simples Se você me aparecesse Agora Na minha frente Porque Eu te quero tanto Tanto Sem saber Como achar você Onde procurar Como me perder O teu amor Mas será que Você quer me encontrar Pois o amor Ele se esconde tanto O que será que um dia Vamos encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Porque Eu te quero tanto Tanto Sem saber Como achar você Onde procurar Como me perder Porque Eu te quero tanto 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 Sem saber Como achar Como achar você Onde procurar Como me perder O teu amor 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 Agora O teu amor